Música Bom dia, está começando o seu programa preferido do mundo automotivo E quer saber o que preparamos para você neste sábado? Dá só uma olhada Música Detran debate inclusão dos portadores de necessidades Volkswagen lança Golf com motor TSI Flex de 125 cavalos Bosch fala sobre o controle de estabilidade do novo Uno Jeep Campus chega e surpreende com a alta tecnologia E velocidade na terra tem disputas acirradas em Camaçari Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor Música O Detran debateu a inclusão de portadores de necessidades especiais que querem dirigir E o Bahia Motor, claro, estava lá, confira Pois é, Daiane, na Semana Nacional do Trânsito, o Detran promove uma palestra de inclusão social Para pessoas que portam qualquer tipo de deficiência física, mas que querem tirar sua habilitação Música O Detran lançou a cartilha para portadores com deficiência visual, física ou mental Com orientações sobre isenção tributária e procedimentos para habilitação A iniciativa, em parceria com a Associação Baiana de Medicina de Tráfego Ilustrou o ciclo de palestras sobre o direito das pessoas com necessidades especiais A Abramete é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego que congrega os médicos de tráfego Tem um papel fundamental na habilitação de pessoas com deficiência A junta médica especial do Detran convidou a Abramete para participar do projeto De junto poder permitir, facilitar e ver a melhor forma de habilitar a pessoa com deficiência Música Muitos deles conseguem dirigir por si próprios E aqueles que não conseguem dirigir, mas que são seres pensantes e que precisam também se deslocar no trânsito Também tem direito de serem acolhidos pelo sistema de trânsito Música Partindo do pressuposto de que a inclusão é super relevante Porque é um sujeito que faz parte do trânsito e pode ser modificador também do trânsito Então assim, tem um aspecto comportamental, não só comportamental, é intrínseco também desse sujeito Como é que fica a autoestima desse sujeito para ele ser inserido no contexto do trânsito Sem que seja constrangido Então a participação da Abramete é justamente nesse sentido Para apoiar o sujeito E porque nós periciamos, eles passam por nossa perícia psicológica o limitador Tanto deficiência física como limitação auditiva Com qualquer tipo de limitação, não só a física Música Surpresa da Volkswagen ao lançar o Golf 1.0 com motor TSI com 125 cavalos de potência O Golf Variante e a Tiguan com novas motorizações Selma Moraes foi conferir essas novidades Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã As dificuldades do mercado automobilístico brasileiro todo mundo já sabe E não dá para parar E a Volkswagen do Brasil realmente resolveu revolucionar E lançou três grandes novidades para o mercado A principal delas está aqui O Golf 1.0 motor flex com 125 cavalos de potência Uma verdadeira fera, mas não fica só por aí A Volkswagen também lançou o Golf Variante com motor 1.4 com 150 cavalos de potência Guardados aqui para você E tem mais novidades A Volkswagen também colocou no mercado um novo motor para o Tiguan Agora ele tem um motor 1.4 com 150 cavalos de potência Mais uma grande opção para quem gosta desse modelo Mas para explicar melhor todas essas modificações E essa evolução tecnológica das motorizações dos modelos da Volkswagen Nós vamos falar com José Loureiro Que é o gerente de engenharia da Volkswagen do Brasil Loureiro, o consumidor brasileiro já estava impressionado Com os 105 cavalos de potência do Volkswagen Up Que a gente chamava de foguetinho Agora vocês me saem com o Golf 1.0 motor TSI 125 cavalos de potência Como é fazer um motor mais compacto e com muito mais cavalaria? Nós temos no Golf, nós temos a tecnologia TSI A tecnologia TSI é muito mais do que um turbo Você associa a injeção direta de combustível A alimentação com turbo compressor Essas duas tecnologias juntas A gente consegue extrair do motor Essa potência de 125 cavalos E um torque de 200 Nm Agora para fazer isso Nós fizemos uma série de ações Para aumentar a robustez do motor Nós mudamos material de turbina Material de válvulas Os trocadores de calor são bem maiores do que o do Up Ou seja, o carro passou por um processo todo O motor e o carro para receber essa motorização Ele vem equipado com uma transmissão MQ200GA Que é uma evolução da MQ200 normal Que equipa o Up Com seis marchas E os valores de desempenho são surpreendentes Ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos Abastecido com etanol E 194 km por hora de velocidade máxima O Golf com essa motorização Recebe nota A do Inmetro Selo verde Tanto na categoria como geral E os valores medidos conforme padrão do Inmetro Na estrada abastecido com gasolina É 14,3 km por litro Com etanol 10,1 Ou seja, são números bastante significativos O Golf vem equipado de série Com um programa de estabilidade eletrônica ESC Ou seja, todo o Golf tem ESC de série Ou seja, o que faz isso? Se o cliente, por exemplo, entrar numa curva com água Começar a derrapar O carro automaticamente controla Ajuda o motorista a manter a trajetória desejada Além disso, ele tem um sistema de freio pós-colisão Você vai falar, freio pós-colisão? Depois que eu bati, eu preciso do freio? As pesquisas mostram Que quando as pessoas vêm a cochilar na estrada dirigindo Muitas vezes elas batem no guarda-reio Se assusta com a batida no guarda-reio E puxa o carro para a pista Mas puxa tão rápido Que ele chega a cruzar a estrada no sentido contrário E vindo colidir com outros veículos O Golf dispõe de um sistema Que automaticamente, no momento que ele bateu Ele reconhece que está passando por uma batida E o sistema de freio atua automaticamente Para reduzir a velocidade do carro A qualquer intervenção do motorista Esse sistema é desarmado Ou seja, prevalece a condução do motorista Esse sistema é simplesmente para auxiliar A condução do motorista Ainda falando em segurança Ele é equipado com sete airbags Dois frontais, dois laterais Airbag de cortina e airbag para o joelho do motorista Tem alerta de cinto de segurança Se o passageiro do banco dianteiro Não colocou o cinto de segurança Ou o motorista toca um alerta Ou seja, o carro é voltado para desempenho Segurança e baixo consumo de combustível Eu acho que foi uma grande sacada Mas vocês não pararam por aí Vocês também colocaram uma nova motorização No Golf Variante E também uma nova motorização Uma nova opção para o Tiguan Sim, é verdade O Golf Variante agora passa a contar com um motor de 150 cavalos Também TSI 1.4 É a mesma motorização que nós oferecemos no Golf fabricado em Curitiba O Golf Variante nós trazemos importado do México Ou seja, agora ele passa a contar com a mesma motorização flex Que a gente vende nos nossos golfes produzidos em Curitiba Outra novidade é o Tiguan 1.4 Nós oferecemos até então somente o Tiguan 2 litros Com tração nas 4 rodas Agora nós oferecemos também no mercado Além da 2 litros Com tração 4x4 Uma Tiguan com tração 4x2 Para que? É um motor de altíssimo desempenho 150 cavalos E com baixíssimo consumo de combustível Ou seja, mais uma vez Evolução dos nossos produtos Mais oferta de produtos TSI aos nossos consumidores Para a gente encerrar Qual a expectativa de vocês com relação a esses 3 novos produtos no mercado? Eu espero que a gente consiga surpreender os nossos clientes Com inovação e prazer ao dirigir E baixo consumo Vocês vão acompanhar agora o test drive Que nós vamos fazer aqui na pista da Pirelli Com o novo Golf 1.0 125 cavalos de potência É ver para acreditar Bom, o Bahia Motor está aqui no campo de provas da Pirelli No interior de São Paulo E nós estamos dando uma volta com a principal novidade da Volkswagen do Brasil Que é o Golf 1.0 motor TSI Com 125 cavalos de potência Uma verdadeira cavalaria Nós vamos dar uma volta com vocês aqui agora Acompanha a gente Vamos fazer uns eslalos Vamos brincar um pouquinho com essa fera Agora, hein? Olha, no eslalo uma delícia, viu? Muito legal Muito interessante Mas também é uma verdadeira cavalaria, né? São 125 cavalos de potência Faz em 7 segundos De 0 a 100 Alcança mais de 190 km De velocidade final É realmente um carro gostosíssimo de dirigir E uma inovação Esses novos motores da Volkswagen do Brasil Vou dar uma arrancada aqui agora Porque ele tem muitos equipamentos Tem uma tecnologia muito forte Em termos de segurança O carro tem 7 airbags O carro tem controle de estabilidade Seguro no chão Muito seguro Nós vamos passar agora uma pista molhada Segura nas curvas Não canta pneu Essa foi só pra você Que é do programa Bahia Motor Pra sentir a segurança Do novo Golf 1.0 Com motor TSI 125 cavalos de potência E com um detalhe Extremamente silencioso Gostou? Eu adorei Jetta TSI O esportivo disfarçado de sedã O terceiro carro da fábrica da Jeep Em Pernambuco Acaba de ser lançado E promete revolucionar O segmento de SUV O Jeep Compass Chegou como o carro Mais tecnológico do país E Selma Moraes Foi conferir de perto Apesar de todas as dificuldades Do mercado automobilístico brasileiro O segmento de SUV Não tem do que reclamar E olha A FAC agora Chegou com o Jeep Compass Um show de carro Eu estou ao lado de Alexandre Clems Gerente de marketing da montadora Alexandre Quatro versões Duas motorizações Mas um pacote Extremamente generoso Para quem gosta De um SUV de verdade Sim Nós chegamos aí Com o Compass realmente Para dar uma nova direção Para o segmento O nome Compass em inglês Significa bússola Direção Eu acho que É perfeito Para a situação Não só Significa marca Para nós Que a gente está dando A nova direção Da marca Nos últimos Um ano e meio Desde que lançamos O Renegate E agora com o Compass Realmente a gente vem Para dar essa nova linha Para o consumidor Destaque que a gente pode falar Hoje por exemplo A nossa versão esporte Que é a versão de entrada Ela é extremamente completa O controle de estabilidade É de série O que deve ser Num carro familiar E muitas vezes a gente vê Que não acontece Sensores de estacionamento Tecnologias muitas vezes Até já mais comuns Para o consumidor Mas que atualmente Ainda tem alguns Que ainda não tem E a gente oferece Tudo isso de série Tela de 5 polegadas touch Também de série Com GPS Com sistema de navegação Então você já começa Com um produto de entrada Mas já num nível superior De equipamento A um preço bem competitivo Depois você parte Para uma segunda opção De modelo Que é a Longitude Isso A Longitude É a nossa versão intermediária Vai responder Com o maior volume Das nossas vendas E o destaque dela É a rodada 18 A Sport usa 17 Ela passa a ter Uma rodada 18 Diamantada O ar condicionado É dual zone Tem a chave de presença Aquela que você não precisa Mais tirar a chave do bolso Para acessar o veículo E conta com uma tela De 8.4 polegadas No sistema de áudio Que é a maior tela Do segmento Então ali você já põe Um pacote também Bem completo E ela conta com a motorização Flex 4x2 E diesel 4x4 Aí que começa A nossa linha diesel É A nossa linha diesel Começa daí já E é exatamente Nesse segmento Que vocês estão querendo ter 50% Do seu mix É A longitude Como um todo Flex mais diesel Deve representar 50% Das nossas vendas A Sport deve ficar Em torno de 15% E aí a gente tem A gama alta A Limited E a Trail Rock Que responde Para o volume restante Exatamente Agora eu quero que você fale Um pouquinho da Limited A Limited A Limited é o mais sofisticado Que nós temos na linha Ela conta com bancos em couro De série E você tem duas opções Preto ou caramelo Que realmente dá um destaque Dá um contraste Muito interessante Com o interior do veículo Todo o painel De instrumentos dela Vem com o acabamento Das saídas de ar Em piano black Então é Com cromado Bem sutil Em volta Da saída de ar Então realmente Para dar sofisticação A gente conta Com o sensor de ponto cego Como item de série Dessa versão Os faróis São de xenon Então é um carro Extremamente completo E o maior destaque dela É o teto Na cor preta Quando a gente faz Principalmente a combinação Com cores claras Fica bem interessante E a exclusiva da Limited Só a Limited Vai ter o teto preto Com as opções De cores Que a gente tem São mais de oito Opções de cores A Limited É o que a gente Vai ser o que a gente Considera como Topo de gama Da linha Flex Mas na linha Diesel Você tem o topo Que é a Trailhawker É, a Diesel Já vai para um aspecto Mais off-road Mais esportivo Mais outdoor Que a gente fala Conta aí Com o mesmo pacote De equipamentos Da Limited Então em termos De equipamentos São irmãs Mas aí ela tem Toda a diferenciação De ser uma Trailhawker A suspensão é mais alta O pneu Já é um pneu mais Com cravo Que a gente fala Que é o All Terrain A roda é um pouco menor Justamente para ter Um maior ângulo De ataque nas áreas Para choque É diferente também Então você tem Todo um contexto De off-road Que não necessariamente Você precisa pôr ele Em uma trilha Ele funciona perfeitamente Na cidade É um carro bem confortável Mas se você precisar Ele está pronto Para qualquer desafio E cinco opções De terreno Digamos assim Sim Temos cinco opções De terreno No seletor São automático Areia Piso escorregadio Lama E pedra No caso da Trailhawk Que vão mudar Como o veículo Se comporta Por exemplo Se eu colocar O modo escorregadio Ele sai em segunda marcha Se eu coloco No tipo No piso Para piso arenoso Ele desliga O controle de tração Porque o controle de tração Nessa hora não ajuda Ele vai pegar E jogar a força De um lado para o outro E o carro vai parar Então ele Para não perder o embalo Na hora de atravessar Um areião da vida Ele desativa O controle de tração São só dois exemplos De como ele modifica A forma do carro Se comportar Alexandre Um ano e meio Vocês inovaram Com o Renegade Agora vocês estão Atacando com o Compass Realmente você quer Que o cliente Entre na concessionária Jeep E não saia de lá Porque ele sai galgando Os vários modelos Que vocês estão oferecendo Eu quero que ele entre Na concessionária Jeep E não saia da marca Jeep Nunca mais É isso que eu quero Que aconteça E a partir daí Ele vem Renegade De Compass O que mais Vem Renegade Vem o Compass Estamos lançando A partir daí Tem uma Cherokee Um carro que foi Completamente Restilizado em 2014 Então carro novo E temos o Que a gente fala Que é o Flagship da marca Que é o Grand Cherokee Que é o melhor exemplo De luxo Que a gente tem Em toda a gama E claro Que a gente tem O Hangler Que é um Ele é todo especial É realmente A sétima geração Do Jeep original Com relação Aos concessionários Como é que vocês estão Com concessionários No Brasil inteiro Especificamente na Bahia E quando que o Compass Vai chegar Bem pertinho Do consumidor baiano A nossa rede A Jeep Foi a marca Que mais cresceu A rede Em tão pouco tempo Nunca se viu isso Em tão pouco tempo Em um ano e meio Nós saímos Em torno de 45 Concessionárias E hoje estamos Com 192 concessionárias Para atender Já o plano Já incluía O Compass Nesse plano de expansão Então a partir de agora Deve haver Uma estabilização Na rede Deve manter Com esse número Que dá uma ótima cobertura Nós temos Dentro do segmento De SUVs médias A segunda maior Rede de concessionárias Do segmento Então o consumidor Vai estar muito bem servido De pontos De atendimento Inclusive aqui na Bahia Também a gente tem Grupos fortes Olha, ontem nós fizemos O test drive Numa pista especial Uma pista preparada Pelos americanos E usamos todos os seletores De terreno Tipo de terreno E agora nós vamos partir Para um test drive No asfalto E eu convido você Para acompanhar a gente Aqui no programa Bahia Motor A Bosch é responsável Pelo controle de estabilidade Do novo Fiat Uno 2017 E a repórter Beatriz Brito Entrevistou o engenheiro Da empresa Para saber como funciona Essa tecnologia O novo Uno Chega ao mercado Equipado com o programa Eletrônico de estabilidade Da Bosch Sistema que evita Até 80% Dos acidentes Causados por derrapagem Pesquisas em todo o mundo Comprova que o ESP Representa o que há De mais moderno Em tecnologia De segurança ativa Quem explicou mais detalhes Sobre isso Foi Alexandre Pagotto Gerente de marketing Da Bosch No momento de Desestabilização do veículo Ele atua nas rodas Individualmente Para corrigir a trajetória Para a desejada Pelo motorista Ele também inclui O controle de tração Que no momento de derrapagem Ele pode não só Frear as rodas individualmente Mas também reduzir o torque Do motor E também inclui A função ABS Além disso Funções adicionais Como o Hill Holder Ou o Hill Hold Control Que dá uma assistência Para o condutor na rampa Então por exemplo Uma subida Ele tira o pé do freio O carro tende a descer Então o ESP Com essa propriedade De frear as rodas Ele segura o carro parado Por um tempo Para que o condutor Possa Então para o motorista Possa sair com segurança Sem que o carro Tenha esse retorno O controle de estabilidade O ESP Ele é considerado Por especialistas Como a maior invenção Do homem para a segurança Veicular Após o cinto de segurança Ele salva realmente Muitas vidas Comprovadamente Por conta disso Esse sistema Ele é obrigatório Por lei em vários países No mundo Nos principais mercados Hoje mais de 80% Da produção de veículos Mundial Anualizada Mais de 80% Dessa produção Já sai com ESP De fábrica Todos os carros Saem com ESP De fábrica No Brasil Isso também é uma realidade A partir de 2020 Os novos projetos Vão ter que ter o ESP A partir de 2022 Todos os veículos Saindo de fábrica Vão ter que ter Sistema também No veículo E a Fiat Antecipou aí Já no Uno Sendo um carro De entrada Que contém o sistema Ele é opcional Em todas as versões Você pode ter ele Como opcional E na versão Doológica Ele é de série A quinta etapa Do campeonato Baiano de velocidade Na terra Mostrou o que Todo mundo esperava Muitas disputas Belas ultrapassagens E adrenalina Em cada curva Confira Pois é, Daiane Hoje o Bahia Motor Veio até Camassari Mais precisamente No circuito Ferreirão Cobri a quinta etapa Do campeonato Baiano de velocidade Na terra E você vai conferir Todos os detalhes agora Aqui no Bahia Motor A quinta etapa Do campeonato baiano Do recôncavo De velocidade na terra Não poderia ter sido melhor O circuito Ferreirão Em Camassari Ferveu Com a disputa E determinação Dos pilotos E os pilotos Já estão na pista Para dar a largada Na quinta etapa Do campeonato baiano De velocidade na terra O público amante Do automobilismo Compareceu em grande número E vibrou bastante Com os pegas Entre os competidores Que correram Nas categorias Speed Kartcross E turismo Como já era esperado As disputas Pelos primeiros lugares Foram ferozes E os líderes Das categorias Tiveram que dar tudo Para se distanciar Ainda mais Dos adversários Eles não economizaram Nas derrapagens E ultrapassagens Mexendo com os ânimos De todos Que assistiam a corrida Na categoria Kartcross O piloto Romero Sampaio Não deu chances E cravou a primeira colocação Aumentando ainda mais A distância Para o segundo colocado Em segundo lugar Chegou Alexandre Moraes E em terceiro Ficou Antônio Moraes Corrida maravilhosa Bia Mais uma vez Eu tive um probleminha No treino Cassucatório Tomei uma punição Tive que largar De último colocado E graças a Deus Deu tudo certo Na largada Eu larguei bem Comecei logo Para a ponta E consegui terminar Primeiro Na segunda bateria Larguei em primeiro Terminei em primeiro E graças a Deus Deu tudo certo A organização maravilhosa Uma pista novamente Muito boa De se pilotar Muito compactada E graças a Deus Deu tudo certo Na categoria Speed Quem se deu bem Foi o Maikel da Silva Que com a segunda vitória Nas duas últimas etapas Se aproximou De Reinaldo Lucas Que chegou em segundo E Charles Barreto Que ficou com a terceira posição Agradecer primeiramente A Deus Minha família Que apoia A equipe Paraná toda Com algumas dificuldades Na primeira etapa Primeiro motor Meu carro veio ferver Não pude acelerar muito Na segunda Tive problema Com a embreagem também Mas graças a Deus Consegui o primeiro lugar Na categoria Turismo Leonardo Gozato Chegou em primeiro lugar Consolidando a sua liderança A segunda colocação Foi dividida entre os pilotos Fernando e Antônio Neto E em terceiro lugar Chegou o competidor Hamilton Santos A gente veio trabalhando Muito tempo nisso Porquanto a gente só ficou Na segunda etapa A gente conseguiu o primeiro Veio batalhando E hoje Até que enfim Vem a vitória Foi bem acirrada A competição O carro apresentou Uns problemas na pista Mas ainda deu Para chegar em primeiro Só alegria Só alegria Após a quinta etapa Os líderes da classificação Geral do campeonato São na categoria Kartcross Romero da Silva Na Speed Reinaldo Lucas E na turismo A liderança do piloto Leonardo Gozato A quinta etapa Do campeonato baiano Do recôncavo De velocidade na terra Foi uma realização Do clube de automobilismo Da Bahia Supervisionado pela Federação de automobilismo Da Bahia E pela confederação Brasileira de automobilismo Com patrocínio do governo Do estado da Bahia Através do Faz Atleta E da distribuidora De combustíveis Petro Bahia Mais um Bahia Botor Chegando ao fim Mas você sabe Nós continuamos Nas redes sociais Como o programa Bahia Motor No Youtube Instagram E também no Facebook E você Como sempre digo aqui É muito bem vindo Tá bom? Semana que vem Estamos de volta Nesse mesmo bate horário Nesse mesmo bate local Estamos aqui todos Te esperando Tchauzinho 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 Legenda Adriana Zanotto